Eita que o vídeo de hoje vai estar bom demais! E aí, véi! Como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo como prometida a parte 2 do Como Fazer a Voz do Teto. Só que nesse vídeo a gente vai estar focando mais na parte de produção vocal, de arranjo, de melodia. Como que o teto, ele consegue alcançar essa estética musical na voz dele. Um aspecto mais artístico e menos técnico e, consequentemente, uma coisa que muita gente vai ter mais interesse em saber e, sei lá, é mais doido. Então, fica ligado aí. E uma coisa que eu reparei foi que no vídeo anterior a minha meta de like foi meio assim, né, véi? Eu, tipo, tinha falado, sei lá, 500 comentários, 500 likes e 100 comentários, mas tinha só dois dias pra poder, tipo, o pessoal fazer isso. É muita coisa ainda pra gente, é muita areia pro nosso caminhãozinho ainda. Então, eu olhei assim, porra, já tá quase chegando na meta, véi, isso em um dia só. Então, vai passar em dois, em dois vai dar certo. Vou gravar o vídeo logo antes, então demorou. Mas a meta de engajamento hoje vai ser brava, porque vocês vão ter mais tempo pra poder cumprir. Então, vai ser 500 likes e 100 comentários. 500 likes e 100 comentários, a gente vai vir com mais um vídeo porradaria que nem esse aqui de hoje aqui pro canal. Então, já deixa nos comentários aí os temas porrada que vocês querem ver aqui. Já deixa aí as sugestões e já esmaga o dedo no like. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Rapaziada, eu selecionei cinco pontos-chave que eu consegui reparar na voz do teto, que são, tipo, realmente uma marca distintiva, assim, do vocal dele. Porque ele é um puta artista, ele é um puta cantor, tá ligado? A gente tem a impressão errada de que um puta cantor é o cara que sabe fazer todas as técnicas vocais que existem, todos os ornamentos que existem, ou que é um cantor erudito e tal. Mas não, vai muito além, tá ligado? Vai muito, muito, muito além. Eu acho que quando a gente começar a entender mais esses bagulhos, aí a gente vai começar a valorizar mais bons cantores de outros gêneros que não sejam esses gêneros mais mainstream ou os gêneros mais eruditos, tá ligado? A gente tem que valorizar, mano. O teto, ele é um baita artista, tá ligado? Ele não é só mais um moleque que canta qualquer coisa, não. Tipo, ele é foda mesmo. E a gente vai secar os cinco principais pontos que tornam ele tão foda assim. Você vai... Se você é hater dele, você vai sair desse vídeo. Ainda pode ser hater, mas pelo menos um hater mais contido, porque você não vai ter argumento pra poder falar. Porque eu vou te mostrar cinco aqui pra te convencer que ele é foda. Pra te começar dando uma aquecida, vou falar o ponto número um, que é sobre a performance do teto. Eu não sou professor de canto, fique bem claro, e eu não sou médico, eu não sou fisiologista, eu não sou p*** nenhuma nesse aspecto. Mas eu sei o básico de aparelho fonador e tal, pra gente poder entender algumas coisas aqui dentro que a gente faz no estúdio, até algumas coisas dentro de mixagem. Se você tem esse certo conhecimento, você consegue ter uma vez ou outra ali uma parada um pouco mais objetiva, tá ligado? Mas o primeiro aspecto que é muito distintivo na voz do teto é a performance dele. Cara, a voz dele tem duas características nesse quesito muito importantes. É uma voz muito limpa e é uma voz com bastante presença e com bastante pressão, assim. Não é uma voz soft, não é uma voz fofinha, tá ligado? É uma voz dura, mas um duro tipo de presença, tá ligado? Eu acho muito f*** essa assinatura. E pra você conseguir isso, tem gente que tem uma facilidade a mais, tem gente que, tipo, tem uma facilidade a mais de cantar, tem uma desenvoltura mais natural pra poder cantar. Mas, mesmo que você não tenha, existe forma de você conseguir alcançar essa assinatura. Não é uma assinatura muito fácil de você naturalmente conseguir. Você viu como é que o Zaru sofreu pra poder fazer esse bagulho, tá ligado? Porque o Zaru não tem a técnica. E é uma técnica que exige muito do seu diafragma, exige muito da sua mandíbula, da abertura mandibular que você tem, como que você treina isso. Exige muito aqui dos seus músculos que compõem a sua garganta, tá ligado? Suas cordas vocais. E tudo isso você consegue fazendo exercício vocal diário, treinando técnicas vocais diariamente. Tem um monte de vídeo no YouTube que você pode estar pesquisando pra poder trazer essa melhora no seu aparelho fonador, tá ligado? Quando você for gravar no microfone, você pode fazer aquecimentos de consoantes, de vogais, de respiração, de relaxamento dos seus lábios, pra você poder conseguir alcançar uma extensão vocal melhor naquele momento que você for performar no mic, pra você ter uma desenvoltura de pronúncia melhor e assim por diante. Porque tudo isso faz muito parte de como o teto consegue tirar esse vocal bem limpo, tá ligado? Você não vê uma sujeira, pigarro, uma rouquidão, saca? Não, é muito clean a voz dele. Não só em relação, assim, a equalização na pós-produção, não. Tipo, a performance dele é muito clean, tá ligado? É muito limpa. Isso é uma característica muito bonita, assim, da voz dele. E tem bastante essa pressão, tá ligado? Se você não tem essa parada naturalmente aí dentro de você, recomendo que você faça esses exercícios, recomendo que você faça esses aquecimentos antes de gravar no microfone, que vai ajudar muito. Você precisa de todo esse aparelho aqui trabalhando muito bem pra você conseguir ter esse tipo de performance. Então, ponto número um é a performance em si do teto. Ponto número dois, e aqui a gente já começa a entrar nos aspectos mais importantes, são os ornamentos que o teto faz na voz dele. E tem dois ornamentos principais. Eu vou focar aqui em um só, mas ele também faz o número dois bastante em outras músicas do EP ou em outras prévias que ele já lançou. O teto faz muito uso de melisma e de apojatura. O que é melisma e o que é apojatura? Melisma é quando você faz uma frase melódica dentro de uma mesma sílaba. Então, esse exemplo aqui é muito bom, hein? Paypal, ó. É no Paypal, ó. É no Paypal, ó. É no Paypal, ó. Tá ligado? O UOL, eu não canto tão bem, então foi mal a desafinada, mas o UOL que ele faz é a mesma sílaba, só que ele faz uma linha melódica dentro daquela... dentro do UOL que ele tava cantando. Ele desenvolve uma ideia melódica dentro daquela nota que ele já tava cantando anteriormente, tá ligado? Isso é o melisma. E o teto, ele faz muito melisma nessa música aqui nas vozes secundárias, nos adlibs, não tanto nas vozes principais. Como a gente pode reparar, ó. É no Paypal, ó. Dinheiro na cama, o UOL, te fura através da parede com a pau. Não bate de frente que vai virar sal. Uh, uh. Tá ligado? É na van, uh. Kiss que é minha fã, gã, uh. Tá ligado? Tudo isso são melismas. Esse uh, uh, pode ser considerado melisma também, tá ligado? Na voz principal, uma música desse EP que ele faz muito uso de melisma, não tanto nos back invocos e nos adlibs, mas mais na voz principal, é a Diazul. 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 Tudo aquilo ali é melisma e, tipo, compõe muito a assinatura da voz do teto, tá ligado? Então, é um ornamento vocal que ele usa muito e é bastante distintivo da voz dele. O segundo, como eu falei, é a pojiatura. A pojiatura é quando você está fazendo uma nota, uma melodia principal e aí você sai daquela melodia principal que você está cantando, poder fazer uma nota próxima da que você estava cantando e voltar para a melodia principal. Então, é como se eu tivesse aqui, sei lá, meu pintinho amarelinho, tá ligado? Eu não sei cantar tão bem, eu não tenho essa desenvoltura para poder fazer esse tipo de coisa, mas esse meu, tá ligado? Esse e eu volto, é como se fosse a pojiatura. Eu estou cantando aqui a melodia principal, tá ligado? Faço uma nota próxima da nota que eu estava cantando e volto. Meu pintinho amarelinho, tá ligado? Isso é a pojiatura. O teto usa muito também a pojiatura nas vozes dele e aí sim, principalmente nas vozes principais, tá ligado? Faz muito uso desse recurso. Então, se você quiser uma assinatura estética próxima da voz do teto em questões de ideias musicais, faça bastante uso, principalmente desses dois ornamentos, melisma e a pojiatura. Ele não usa tanto assim, na verdade, quase nada. Outros tipos de ornamentos como o drive, vibrato, que é uma coisa bastante comum, não vejo tanto o teto usando, entre outros. É mais melisma e a pojiatura mesmo. Então, fica ligado nesses dois aí se você quiser uma assinatura próxima da nota dele. Ponto número 3, esse é muito foda, mano. São as linhas melódicas de voz que o teto faz. É do caralho. Acho que é aqui que a gente começa a reparar que o bicho realmente é especial, tá ligado? Você nos convenceu até aqui e você vai se convencer agora. Não é possível. Mas vamos dar uma ouvidinha na música, principalmente nessa parte aqui, repara na voz do teto. Não é o teto, é o Zaru reproduzindo a voz do teto. E na linha que o beat tá tendo. Vamos lá. Beleza. Primeiramente, esse beat tá em mi menor. Esse som tá em mi menor. Mas é um mi menor falso. Por quê? Porque quando você bota uma tonalidade menor pra você fazer a sua música, é muito complicado que você se mantenha na tonalidade menor se você não tomar muito cuidado, muito zelo com o aspecto harmônico dos acordes que você tá ali dispondo na sua composição, tá ligado? A tendência, como as relações harmônicas numa tonalidade menor elas são mais fracas, a tendência que ocorre é dela querer ir pra tonalidade relativa maior dela. No caso, a relativa maior de mi menor é sol maior. Se você não entende muito bem esses termos, eu recomendo que você estude teoria musical, pelo menos o básico de campo harmônico, intervalo, escala, etc, 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 pra você entender essas coisas que elas são importantes, principalmente pro artista que vai cantar, você dissecar essas coisas, você entender o que o teto faz ou outro artista que você gosta faz, precisa dar as ferramentas pra isso, pra você não ficar patinando, parece que você tá no escuro o tempo inteiro e você tem que adivinhar as paradas, tá ligado? Não, você entende, você analisa e você aplica se você conhece as ferramentas. E eu não vou ensinar teoria musical aqui nesse vídeo, não é o propósito disso, mas eu recomendo que você compre algum livro de teoria musical, eu recomendo esse aqui, que vai até se basear. Esse livro é muito bom, do Carlos Almada, eu ia falar o meio, do Carlos Almada, Amônia Funcional, é editora Unicamp, Bormil Médio também de teoria da música é muito bom, tá ligado? E tem vários vídeo-aulas muito boas aqui no YouTube de teoria musical básica, tá ligado? Então, manda bala nisso que é muito importante, vai te ajudar muito mesmo. Então, o tom dessa música é um mi menor falso e o acorde que tá sendo tocado aqui nessa primeira parte é um mi menor. O mi menor, ele tem três notas, é uma tríade, que o mi menor tá sendo tocado aqui é uma tríade. Então, tem um mi, tem o sol, e tem o si. Eu sempre esqueço, mas é o mi, o sol e o si. Beleza. Mas quais notas que o teto tá cantando nessa parte? Vamos analisar aqui pelo Melodyne, porque eu não tenho ouvido absoluto não. Ele tá cantando fá sustenido, ré, si. O que isso significa? Esses acordes, eles são principalmente os acordes dessa tríade aqui, ó. Que é ré maior. Ré maior, ré maior é um dos acordes da relativa maior de mi menor, que é sol maior. Então, o teto, a primeira coisa interessante é que o teto, ele não tá cantando a melodia do acorde que tá sendo tocado. Ele tá cantando a melodia com as notas de um outro acorde que compõe o campo harmônico de sol maior. Isso traz uma riqueza melódica pro som muito f***, porque você tá, tipo, ouvindo uma relação bastante harmoniosa de mais de uma nota. É como se você estivesse fazendo camadas de notas, tá ligado? dentro dessa passagem musical e... Só que elas fazem sentido porque elas têm ali o mesmo tom, o mesmo escopo, tá ligado? As mesmas notas permitidas, digamos assim. Então, fica uma melodia muito rica, a melodia combina com a harmonia que tá sendo tocada pelo beat de uma forma muito f*** e não fica repetitivo, não fica óbvio, tá ligado? Vou tocar mais uma vez. Tá aqui, tipo, a flautinha fazendo mi menor lá no beat original, né, e tal. A ideia é mi menor, mas ele tá cantando as notas de um outro acorde, tá ligado? Que é da relativa maior do tom original da música. Mano, e ele não faz isso só nessa parte. Nessa parte aqui também ele faz esse uso, ó, desse recurso. Aqui ele toca, ele canta as notas lá, dó e mi, que são notas do acorde de lá menor, mas o acorde dessa passagem primordial é novamente mi menor. Então ele brinca muito de encantar notas que não estão necessariamente sendo tocadas na harmonia principal daquela passagem. Ele canta notas que estão dentro da escala, estão dentro do tom da música, tá ligado? Mas que não compõem o acorde principal que tá sendo tocado. Isso traz uma riqueza melódica muito f*** pro som, tá ligado? Então é uma outra característica muito distintiva do teto e que traz todo aquele buzz, assim, pessoal, cara, eu não consigo entender aquelas melodias que ele faz. É isso, ele não faz uma parada óbvia, ele faz uma parada que faz muito sentido dentro do tom que tá sendo tocado na música, mas que não é óbvio, não é exatamente o acorde que tá sendo tocado ali naquela passagem, tá ligado? A maior parte dos artistas fazem isso, eles cantam linhas que estão dentro do acorde que tá sendo tocado. Então, sei lá, notas que estão aqui dentro do acorde de mi menor, no máximo sai um pouquinho e volta, tá ligado? Ele não, ele cantou as notas de um outro acorde completamente diferente. Isso é muito f***, isso é uma dica assim, de ouro pra você ter uma assinatura parecida com a do teto, tá ligado? Nesse aspecto mais musical. Ponto número 4, aqui a gente vai falar sobre as harmonizações que o teto faz, que tem muito a ver também com essa ideia de enriquecimento melódico, tá ligado? Só que em camadas de vozes secundárias que complementam, fazem uma espécie de contraste melódico-harmônico que faz sentido com a voz principal. Nessa música Paypal não tem tanto uso de harmonização, tem muito dentro desse EP na música Fashion, Fashion tem bastante harmonização. Mas como a gente tava usando aqui a fim de exemplo a Paypal, a gente teria que regravar a Fashion, já foi difícil demais conseguir qualquer voz parecida com o do teto, tá ligado? Aqui dentro que o Zaru e eu conseguimos fazer. A gente fez uma harmonização nova aqui, só pra poder tipo servir de exemplo mesmo. Vamos dar uma ouvidas, se liga. Então repara que nessa parte joga pra gun tem uma segunda voz que ela aparece fazendo uma outra linha melódica que não é a mesma linha melódica da voz principal. Isso se chama harmonização. É como se você estivesse construindo um acorde ou vários acordes, dependendo de quantas vozes você bota, com camadas de vozes, tá ligado? Só que elas não estão fazendo a mesma coisa, elas não estão dobrando a mesma coisa. Então a dobra é uma parada quando você literalmente faz a mesma coisa que a voz principal tá fazendo. Esse back invoco de harmonização é quando você tá cantando a mesma coisa, mas tá fazendo numa linha melódica diferente, formando uma harmonia, tá ligado? Daí vem o nome, harmonização. E o que eu recomendo pra você fazer harmonização? Quais tipos de movimento eu recomendo que você faça? Aí vem a questão do intervalo, dos intervalos musicais. É muito legal que você faça harmonizações com intervalos de segunda, segunda ascendente ou segunda descendente. Nesse caso aqui a gente tá fazendo uma segunda ascendente, se não me engano. É interessante também intervalo de terça descendente. Então a voz, a voz um registro aqui e uma terça abaixo, como se fosse um registro mais grave uma terça, uma voz um pouco mais grave. Intervalos de quinta são interessantes também, tá ligado? Seja ascendente, seja descendente. Intervalos de quinta são interessantes. Não necessariamente seria uma harmonização, porque você estaria meio que dobrando a nota, só que em oitava diferente, mas oitavas também ficam muito legais, tá ligado? Oitavas descendentes, oitavas ascendentes, ficam muito legais pra você botar essas camadas. Toda explicação de por que esses movimentos, por que esses intervalos são os melhores, tá no livro aqui, ó. É uma questão de teoria musical e é uma questão de psicoacústica. Então esses são os movimentos que, resumindo, melhor soam pros nossos ouvidos, que mais fazem sentido do ponto de vista de teoria musical e de psicoacústica. Segunda ascendente ou descendente, terça descendente, quintas. Quintas também são muito interessantes, ascendentes ou descendentes e oitavas. Não chegam a ser necessariamente uma harmonização, mas pode ser considerado como uma. Então tenta alcançar essas notas. Partindo da melodia principal, tenta pensar nesses intervalos de notas pra você mirar e fazer as suas harmonizações e criando essas texturas, essas camadas vocais. Também é uma coisa que o teto faz pra caramba e fica muito, muito chave, enriquece muito o aspecto melódico harmônico da música. E o ponto número 5 que eu coloquei aqui, pra mim, é um dos mais importantes, se não for o mais importante, é a questão da referência. Por que a questão da referência é tão importante? A gente ouve o teto cantando e a gente tende a pensar caraca, o teto, essa assinatura do teto é muito doida, mas eu não sei como é que faz porque não tem uma outra referência aqui dentro do cenário BR. Mas o teto, ele tem as referências dele. O teto, ele tem referências que são muito parecidas na forma de cantar, na forma como ele canta, como ele se apresenta, tá ligado? Uma delas é o Rod Richie e ele, inclusive, já falou que o Rod Richie é uma das principais inspirações dele, tá ligado? E a gente consegue reparar essas referências até na própria Paypal, se liga. Esse I U é um adlib que ficou mundialmente famoso do Rod Richie fazendo, tá ligado? Então, a gente consegue ir pegando essas referências aos poucos nas próprias músicas do teto e quando você entende quais são as referências do artista que você tá querendo trazer aquela estética pro seu som, quando você consegue entender as referências anteriores, você consegue ter muito mais material, muito mais base, muito mais direcionamento pra poder, tipo, entender melhor a estrutura do que tá sendo feito ali por trás, tá ligado? Então, uma coisa que o pessoal sempre foca e sempre pergunta e eu nunca acho que é, tipo, a melhor coisa é cara, como eu tenho a voz do teto? Não pensa como você tem a voz do teto, tenta entender qual que é a referência do teto. Porque entendendo a referência do teto, você vai entender muito melhor como é que faz a voz do teto do que se você tentar entender a voz do teto por si só, tá ligado? Então, sempre tenta buscar isso independente do que você tá fazendo, você é artista, você tá querendo entender referência de um outro artista que você considera pacote, tenta entender quais são as referências desse outro artista e vai na fonte direta, que a fonte direta vai te trazer muito mais material pra você entender aquele artista que você quer trazer estética do que ele próprio consegue te fornecer, tá ligado? Então, isso vale pra artista, isso vale pra engenharia de mixagem, tenta entender, sei lá, se você gosta de engenharia de mixagem X aqui do Brasil, tenta entender qual é a sua referência desse cara, o que esse cara ouve, o que esse cara admira de trabalho e vai pegar na fonte, tá ligado? Assim, você consegue enriquecer muito mais as suas ideias, muito mais os seus trabalhos. A referência também traz muita ideia de, principalmente no trap, assim, de como fazer os adlibs, que nem eu mostrei aqui, esse adlib é uma ideia do Rod Rich. É uma coisa muito do Rod Rich, tá ligado? Tipo, é como o Travis trazendo o Slate, tá ligado? E o Lil Pump trazendo o Scurr Scurr, assim, mais à tona. São coisas que a referência da referência vai te mostrar de uma forma muito mais visceral do que a sua referência, tá ligado? Então, tenta sempre pegar a referência da sua referência pra você ter um material mais completo pra você estudar e trabalhar. Nunca se atenha só ao artista que você tá querendo atingir aquela estética, senão você vai ter muito menos material pra poder trabalhar, vai ter muito menos material pra poder analisar, você vai ficar mais de mãos atadas, tá ligado? Então, sempre tenta trazer mais coisas que influenciaram aquele artista que você gosta que você vai ter resultados muito mais rápidos, muito melhores. Pra mim, esse é o ponto-chave, assim, tentar entender a origem do bagulho, tá ligado? Então, recapitulando, quais foram os cinco pontos principais que distinguem o teto de tudo que a gente tá ouvindo na cena? É performance, é ornamento vocal, são as melodias que ele faz, são melodias muito f***, são as harmonizações que ele faz e são as referências que ele tem, as referências muito boas que você tem que ficar ligado também. Espero que tenha ajudado aí vocês no vídeo de hoje, deixe nos comentários aí também coisas que vocês perceberam na voz do teto que você acha que ele faz de forma muito diferenciada e que a gente não abordou aqui pra pessoal ir lá e entender também e compartilhar e ter um pouco mais de conhecimento sobre essa parada. Tamo junto, até a próxima. Tchau!